E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer para vocês um fundo animado para Android, papel de parede animado. É esse daqui, ele tem essas penas que ficam passando e quando você toca na tela tem uma interação. Então é um fundo bem bonito, bem clean e bem leve. Eu vou mostrar para vocês o aplicativo aqui na Google Play. Então aqui é o Galaxy Note 2 fundo dinâmico. Ele está com uma nota bem alta, é bem leve, 1,58 mega e com certeza vale a pena fazer o download. Outra coisa, você pode personalizar aqui o fundo, pode vir aqui mudar a taxa fps por exemplo, colocar aqui 60, a quantidade de penas, colocar aqui mais, tamanho, colocar aqui grande, velocidade, vou deixar normal mesmo, rotação, entre outras coisas você pode mudar. Dá para colocar som também. Então com certeza é um fundo de tela animado bem bonito e vale muito a pena fazer o download. Como sempre vou deixar o link para download na descrição. Eu fico por aqui, um grande abraço e valeu!